Beleza, pessoal? Então, vou corrigir esses problemas aqui das mensagenzinhas aqui. Vejam que, apenas recapitulando, que daí a gente já insera essa questão aqui, tá? Onde é que está a nossa aplicação aqui? Eu achei que eu já estou perdido aqui nas minhas aplicações aqui, peraí. App. Obrigado, Gustavo. Gustavo que está me orientando aqui. Pessoal, então viram que... Tá, tudo bem. Se eu cancelar aqui, né? Eu estou com o iBeacon aqui, né? Ele não se registrou, por favor, cadastra o e-mail, beleza? Vamos cadastrar o e-mail aqui. Temos aqui um A, vamos botar aqui um S mesmo aqui. Um F aqui. Veja que eu estando com o iBeacon aqui, veja que está pedindo para conectar a internet, né? Tudo bem. Mas pode ser que ele já esteja conectado, então a mensagem aqui não está muito legal. E agora passou, ó. Veja que deu tudo certo, já enviou. Vamos lá para a Amazon para a gente ver, ó. Enviou aqui e já dizendo que está no servidor. Então, vou pedir para o Gustavo agora sair daqui com esse iBeacon, como se eu estivesse saindo do evento. Saiu no Gustavo? Sim. Tá, beleza. Mas veja que ele está saindo, né? Está dizendo que você está na palestra do Neri, e dali a pouco vai dizer que a pessoa já saiu da palestra, não está mais na palestra, né? Ele está saindo daqui. Então, o que acontece, pessoal? Acontece que o S, saiu do evento, né? Beleza. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Então, eu vou apagar tudo, né? Vamos começar o processo aqui novamente. Para vocês entenderem bem o erro aqui, e a gente poder trabalhar aqui. Olha, vamos registrar de novo. O A, né? A, de novo. O seu cadastro e nome necessário vai estar no celular. Por favor, conecte na internet para enviar seus dados para o servidor web. Então, veja que está A, certo? Aqui, se formos olhar aqui, ele já enviou, quer ver? A, só que não está no evento. Ou seja, está funcionando, mas a mensagem está errada. Está ainda pedindo para conectar. Então, o cara ainda não sabe se os dados estão na web ou não. Então, é uma mensagem equivocada. Então, eu não posso deixar esse curso sem corrigir isso aqui com vocês, porque você não olha para o cara e não consegue. Eu sei que eu vou me incomodar lá na frente com um aluno pedindo para mim corrigir isso. E aí, o seguinte, cara. Daqui a... Agora, eu ainda sei o que é isso. Mas, daqui a duas semanas, eu já não sei. Imagina que dois anos. Tem aluno que me pede. Professor, pá! Estou com problema lá naquela videoaula, lá, número 3.200, sei o que lá. Cara, o que eu fiz há quatro anos atrás, homem do céu. Como é que eu vou saber o que é? Então, só se fosse estudar mesmo, pegar o meu próprio DVD e reestudar ele. Então, vamos corrigir isso aqui. E veja, pessoal, que até teve uma aula que eu mostrei aqui a questão dos status. Estão vendo aqui? Eu mostrei aqui todas as possibilidades e o que a gente poderia estar implementando com isso aqui. Tá ok? Então, a gente pode se basear nesse cara aqui porque, a princípio, isso aqui está certo. Isso aqui é o que... Eu fazendo tudo o que tem aqui, todas as comparações, não vai ter problema de erro. E aqui, ele é um pouquinho complicado porque veja que eu estou analisando. Aqui eu só analiso uma coisa. Aqui eu só analiso só um item, mas tem outras possibilidades. Então, dali a pouco é muito complicado de você fazer, de você analisar apenas um item. Claro que aqui, a gente só vai entrar aqui se não atender nenhuma de cima. Mas é mais fácil e lógico a gente apagar isso aqui. Vamos colocar esse mesmo clear aqui em cima. Vamos apagar tudo isso aqui e vamos fazer um novo, baseando-se, então, exatamente nisso aqui. Que eu já tinha feito, até explicado, mas eu não tinha implementado. Então, vamos implementar. Então, quando o nome for vazio e não tiver dado servidor nada disso aqui, certo? Então, aí vai ter essa mensagem aqui. Então, vamos analisar todos eles. O nome, que no caso aqui, o nome, a gente pode usar esse listbox item, sem problema nenhum. Só que, não só ele, a gente vai analisar também agora quem? O nome e dado servidor. Até eu acho que eu devo ter... Aqui, dado servidor. Certo? Vazio. Lembrando, pessoal, que uma coisa importante é o seguinte. Vamos botar esse cara aqui. E, esse cara aqui. Lembrando que, quando ele... Se esse cara está vazio, significa que não foi gravado nada no banco. Então, aqui não vai nem o irne vai ter. Então, na verdade, ele vai estar vazio. Então, é importante lembrar disso aqui. Certo? Senão, depois vai dar problema, né? Então, ele... E, também, foi o evento. Devo ter um aqui de foi no evento. Esse cara aqui, ó. Certo? Esse cara aqui foi no evento. Então, se foi no evento, também foi vazio. Então, por quê? Justamente porque, a primeira vez, eu não tenho nada. Não tem nem o S nem o N, quando eu abro. A não ser que a gente criasse lá no SQLite e que ele entrasse com o N. Mas, ele está indo vazio, né? Então, vamos deixar sem nada mesmo. E, por último, a Ibicon no servidor. Esse cara aqui. A Ibicon no servidor. Também for igual ao vazio. Se ele atender tudo isso aqui, se ele atender tudo isso aqui, então, aí o que a gente vai fazer? Esse mesmo aqui, aí nós vamos adicionar o quê? O meu status vai ser o quê? Até eu já vou pegar o próprio texto que tem aqui, ó. Ctrl-C. Meu status vai ser exatamente... Vou mudar exatamente esse cara aqui. Ctrl-V. Então, vai ser o quê? Você ainda no servidor, por favor, quer dar seu nome e-mail para que, ao ir no evento, sua participação fique registrada, né? Beleza? Então, está dizendo exatamente isso aqui. Beleza. Isso aqui tudo, pessoal, tudo isso aqui a gente pode apagar, ó. Vamos apagar tudo isso aqui daqui para cima. Porque aí a gente vai mudar tudo, ó. E o legal é o seguinte... Vamos apagar isso aqui tudo, né? E o legal é que a gente vai poder aproveitar... A gente vai conseguir aproveitar tudo isso aqui, tá ok? Ctrl-C e Ctrl-V. Certo? Agora, tudo isso aqui, Ctrl-C, são quantos? Vamos ver aqui. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, eu já tenho duas, mais quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza. E agora, agora é muito fácil, porque a gente só vai... Não, Ctrl-D para alinhar aqui. A gente só vai alterar aqui, ó. Então, o segundo... O segundo aqui vai ser o quê? Vamos lá, para o segundo. O segundo é quando o primeiro não for vazio. O primeiro tem a item. Então, nesse segundo aqui, é quando não for vazio. Então, quando for diferente de vazio. Tá ok? E os outros for tudo... Quando não for vazio, significa que eu já gravei dados. Então, aí sim, eu vou ter o N aqui, pessoal. Por quê? Porque aí eu já gravei dados. Se for diferente, porque eu gravei o nome, aí ele foi lá e gravou todos os outros aqui. Aí eu vou ter o N dentro dele. Tá certo? Então, se for isso, a gente vai enviar esse cara aqui. Ou seja, se eu tenho o nome, mas não está no servidor, não foi no evento, e o IB como está no servidor, então o seu cadastro está registrado no celular. Aguarde, pois estamos tentando enviar seus dados para o web. Certifique-se de estar conectado à internet. Veja que eu modifiquei aqui a mensagenzinha, acho que ficou muito melhor. Está dizendo, então, que os dados estão no celular, só que está tentando enviar agora para o web. Fica melhor do que a mensagem anterior, onde ele diz, onde ele pede para ser conectado. Veja que aqui, ele pede para ser conectado, mas depois o cara já está conectado. Então, fica uma mensagem meio estranha. Então, agora ficou legal. Certo? Aí, nós vamos ter o seguinte, pessoal. A gente vai ter o seguinte. Vamos para a terceira opção. A terceira opção aqui é, se os dois primeiros forem S, ou seja, se o nome não for vazio, e os dados estão no servidor, mas o resto for tudo N, não foi no evento, então, o que acontece? Seu cadastro foi enviado para o web. Ao ir no evento, não esqueça de abrir esse aplicativo para que sua presença fique registrada. Então, veja que fica uma mensagem muito mais interessante. Então, vamos dar um Ctrl-C aqui. Então, se os dois primeiros forem S, ou seja, é o terceiro. Se ele for diferente, ele vazio. Se for diferente, ele é vazio. E está no servidor, mas ele não foi no evento. E o Ibico não está no servidor automaticamente. Na verdade, consequentemente, mas é para ter realmente todas as possibilidades aqui. Então, colocamos esse cara aqui, está certo? Vamos lá para antepenúltimo aqui. O que é antepenúltimo? Então, se os três primeiros forem S, ele não, se ele descadaçou o nome, já está no servidor, e ele foi no evento, mas o Ibico não está no servidor, então, obrigado pela presença no evento. Aguardo, pois estamos tentando enviar sua participação para o servidor. Ou seja, essa parte do cadastro já passou, isso já é coisa do passado, ele já foi no evento. Então, olha só que legal. Então, já fica muito legal isso aqui. Então, se ele tem um nome, os dados estão no servidor, ele foi no evento S, só que o Ibico ainda não foi registrado lá no servidor, então, aí a gente vai botar essa mensagem aqui agora. Certo? Que é exatamente, então, estamos tentando enviar sua participação para o servidor. Ok? Beleza, olha só. Agora, já vamos para o nosso penúltimo. O que é o penúltimo? É tudo sim. Ou seja, deu tudo certo, o nome dado do servidor foi no evento, está no servidor, obrigado pela participação no evento, seus dados foram registrados. Então, aí o cara sabe que está tudo ok. Ou seja, se o nome não for vazio, se os dados estão no servidor, se ele foi no evento, e esse evento foi registrado no servidor, aí ele vai receber esta mensagem aqui. Que é esta mensagem aqui. Certo? Eu estou achando que eu pulei uma aqui, né? Espera aí. Ah, eu pulei uma aqui, né? Tudo bem. Esse cara aqui é o último. Deixa eu tirar ele daqui. Ctrl X, Ctrl X, esse cara aqui eu não tinha feito certo. Está tudo bem. Então, agora, vamos para o nosso último. O que é o último? O último é quando o nome for vazio, os dados não estão no servidor, só que ele foi no evento. Ou seja, eu não cadastrei, mas eu estou no evento, né? Então, se o celular for registrado no evento, mas precisamos saber quem você é. para concluirmos sua participação, cadastre seu nome e e-mail. Então, olha só que interessante que é isso. Então, quando tudo for N, for vazio, né? Mas ele foi no evento. Está ok? Então, vamos lá. Como é que seria isso? Então, se ele não se cadastrou, né? Aqui, pessoal, não vou botar N, porque entra naquela mesma história lá do começo. Se ele não se cadastrou, é porque não tem nada registrado. Então, aqui continua tudo vazio. Só que ele foi no evento. Ele foi no evento, é S, certo? Então, ele registrou somente o S. Então, aí, então, entra nessa situação aqui. E por que que posso ter somente um registro com S, mesmo os outros tudo estando vazio? É porque nós implementamos aqui no nosso código, se tu for olhar aqui, quando o cara entra no... Vamos achar aqui a questão do iBeacon. Quando o cara entra no iBeacon, veja o que que ele faz. Ele registra, ele registra, aqui, que foi no evento. Está vendo aqui, vendo aqui? Ele registrou que ele foi no evento. Então, pode ter, eu posso ter só um registro com S, o resto tudo vazio. É por isso que ele deverá funcionar da mesma forma. Está ok? Bom, é isso aqui. Está terminado. Beleza pura. Essa videoaula já ficou muito grande aí. É grande mesmo. Então, vamos testar aqui na nossa próxima videoaula. E praticamente inserando aqui, essa parte aqui do app, e depois implementando outras coisas aqui. Tá bom? Um abraço, até mais e tchau. E aí